A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Atualmente o mundo gira em torno do computador e da tecnologia. Essas ferramentas se tornaram fundamentais para o nosso dia a dia. Por isso, a manutenção delas é tão importante quanto o seu uso. Em TAPES, a WebEngine oferece um serviço capacitado e preparado para a sua empresa e principalmente para você. Formatação de computadores e notebooks, reparos, assistência especializada, remoção de vírus, manutenção preventiva em redes e servidores e o fundamental para você não perder os seus dados, os backups. Salvar todo o seu material é importantíssimo para que você não fique sem seus arquivos. Por isso, no mês de fevereiro, a WebEngine está com uma mega promoção. Se você entrar em contato agora mesmo com um de nossos especialistas, você ganha a atualização do seu antivírus. Assim, além de ficar com o seu computador mais seguro, você não tem aquelas notificações chatas toda vez que usa o seu computador. Tenha mais tranquilidade com o seu equipamento. Ligue ou envie uma mensagem por WhatsApp para 5192441699 e agende um horário. Mais informações em www.webingenho.com.br Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.